Minas Gerais Muito foi feito por Minas Gerais Mas sempre é possível fazer muito mais Com Hélio e Patros lado a lado Muita força isso nos traz Eles têm experiência Essa dupla é capaz Dois grandes homens, um só governo Dois grandes homens, uma só direção Dois grandes homens, um só pensamento Dois grandes homens, um só coração Hélio e Patros, Minas Gerais Hélio e Patros, cada vez mais Uma vida melhor e um futuro de paz Seu povo merece Minas Gerais Hélio e Patros, Minas Gerais Hélio e Patros, cada vez mais Uma vida melhor e um futuro de paz Seu povo merece Minas Gerais Somos todos cada vez mais Todos juntos por Minas Gerais Somos todos cada vez mais Todos juntos por Minas Gerais Somos todos cada vez mais Todos juntos por Minas Gerais Somos todos cada vez mais Todos juntos por Minas Gerais Somos todos cada vez mais Todos juntos por Minas Gerais Cada vez mais